Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um blog. Isto acaba por ser um short. Vocês sabiam que para utilizadores que têm uma xbox em casa vão poder desfrutar já... já quando? Espera ai. Agora perdi. Ah ok. Poderás desfrutar já dia 11 de Novembro o GTA San Andreas que foi um jogo que foi muito, muito bem... que teve uma critica muito positiva já Definitive Edition. Vai ser em trilogia, ok? Mas quem for usuário da Microsoft e quem tiver o Game Pass poderá desfrutar deste jogo. Por isso estejam atentos. Nós vamos ver como é que a coisa está. Ok manos? Fiquem bem e fui! Tchau!